Música Dizem que se partires eu te esqueço Porque és da minha vida a razão Nunca te esquecerei, pois eu te quero És o capricho do meu coração Soubeste alegrar meus pensamentos Me deste o amor que eu sonhei Terminaram para mim os sofrimentos Desde a primeira noite que te amei Minha praia se veste de amargura Porque de barco em breve vais partir A cruzar outros mares e loucuras Certa de correr o mundo a sorrir Quando a luz do sol for se apagando E te sintas cansada devagar Lembra que eu daqui estarei rezando Para que tu decidas regressar Dizem que se partires eu te esqueço Porque és da minha vida a razão Nunca te esquecerei, pois eu te quero És o capricho do meu coração Soubeste alegrar meus pensamentos Me deste o amor que eu sonhei Terminaram para mim os sofrimentos Desde a primeira noite que te amei Minha praia se veste de amargura Porque de barco em breve vais partir A cruzar outros mares e loucuras Certa de correr o mundo a sorrir Quando a luz do sol for se apagando E te sintas cansada devagar Lembra que eu daqui estarei rezando Para que tu decidas regressar E te sintas cansada devagar Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vim é Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura Que eu quero lhe dar Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos já não apagam teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas, te compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Foste deixando no abandono o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos já não apagam teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas, te compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Foste deixando no abandono o nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nessa queda sentirás imensa dor Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Alguém me disse De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem tua promessa Outras ouvi iguais a essa Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importo Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu lhe dei Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tua promessa Outras ouvi Iguais a essa Esse teu jeito Dito de enganar Conheço bem Conheço bem Pouco me importo Que te vejam Tantas vezes Tantas vezes E que tu mudes De paixão De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Como eu bem sei Se vais beijar Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Veja só Que tolice nós dois Brigarmos Tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem Enfim Para que Maltratarmos Maltratarmos O amor O amor Não se maltrata Não Para que Se essa gente O que quer É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Veja só Veja só Que tolice Nós dois Brigarmos Tanto Assim Se depois Se depois Vamos nós A sorrir Trocar de bem Enfim Para que Maltratarmos O amor O amor Não se maltrata Não Para que Se essa gente O que quer É ver É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Meu coração Não sei porquê Meu coração Se sente feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah Se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir O calor Dos lábios Meus A procura Dos Theus Vem matar Essa Paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei Feliz Fem Feliz Meu coração, não sei porquê Ela disse-me assim, tenha pena de mim Vai embora, faz-me prejudicar Ele pode chegar, está na hora E eu não tinha motivos nenhum Para me recusar Mas aos beijos, caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou, ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Fui fazer o que eu fiz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Sabe o que se passou, ele nos encontrou E agora Ela sofre somente porque Fui fazer o que eu fiz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Se te amar fosse verão Fosse outono Fosse outono Fosse inverno Sem faltar na estação Sem faltar na estação Eu viveria um sonho eterno Mas tu foges feito nuvem Feito lave de ar e passão Me deixando só no inverno No outono e no verão O teu amor Só tem na primavera Trazendo a flor Na cor que a gente espera Na cor que a gente espera Se te amar fosse verão Fosse outono Fosse inverno Sem faltar na estação Eu viveria um sonho eterno Mas tu foges feito nuvem Feito ave de ar e passão Me deixando só no inverno No outono e no verão O teu amor O teu amor Só tem na primavera Trazendo a flor Na cor que a gente espera O teu amor O teu amor O teu amor Só tem na primavera Trazendo a flor Na cor que a gente espera O teu amor O teu amor Tem certos dias Tem certos dias Em que eu penso Em minha gente E sinto assim Todo meu peito se apertar Porque parece que acontece De repente Como o desejo De eu viver sem me notar Igual a com Quando eu passo num subúrbio Eu muito bem vindo de trem De algum lugar E aí me dá Como a inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras nas calçadas E na fachada Escrito em cima Que é um lar E nas varandas Flores tristes E baldias Com uma alegria Que não tem onde encostar E aí me dá Uma tristeza No meu peito Feito um despeito De eu não ter Como lutar E eu que não creio Peço a Deus Por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar São casas simples Com cadeiras Nas calçadas E na fachada E na fachada Escrito em cima Que é um lar E nas varandas Flores tristes E baldias Com uma alegria Que não tem Onde encostar E aí me dá Uma tristeza No meu peito Feito um despeito Feito um despeito De eu não ter Como lutar E eu que não Creio Peço a Deus Por minha gente É gente humilde Que vontade Que vontade de chorar Já não estás mais a meu lado coração E minha alma está cansada E minha alma está cansada De chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão Do meu viver Adorar-te Adorar-te para mim Foi religião Em teus beijos Encontrava O calor Que me brindava De amor E de paixão Esta é a história De um amor Que aumentou O meu sofrer Que me fez compreender Todo mal Te querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Ai que vida amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais a meu lado coração E minha alma está cansada De chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão Do meu viver Adorar-te para mim Foi religião Em teus beijos Encontrava O calor que me brindava De amor E de paixão Esta é a história De um amor Que aumentou O meu sofrer Que me fez compreender Todo mal Te querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Ai que vida amargurada Amargurada Vivo só sem teu calor Já não estás mais a meu lado coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo Sofrer mais Sofrer mais Sofrer mais Meu amor Meu amor Quando me beija Sinto o mundo revirar Vejo o céu Aqui na terra Aqui na terra E a terra No ar Os seus lábios têm um mel Que a abelha tira da flor Eu sou pobre 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 Mas é meu O seu amor Quem tem amor Peça a Deus Pra seu bem E amar de verdade Para mais tarde Para mais tarde Não ter desenganos E chorar de saudades Quem foi na vida Que teve um amor E esse amor Sem razão me deixou E até hoje E não guarda no peito A marca da dor Lembra um olhar Lembra um lugar Teu vulto amado Lembra um sorriso E um paraíso Que tive a teu lado Lembra um sorriso Lembra a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Para o meu mal Lembra um afinal Um triste adeus Lembra um olhar Lembra um lugar Teu vulto amado Lembra um sorriso Um sorriso E um paraíso Que tive a teu lado Lembra um saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembra um afinal Um triste adeus Sou agora no mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Ah, eu devia Sorrir eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tanta lembrança Me ponho a chorar Sou agora no mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Ah, eu devia Sorrir eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tanta lembrança Me ponho a chorar Marina Morena Marina Morena Marina Morena Você faça tudo Mas faça um favor Não pinde esse rosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só meu Marina, você Já é bonita Com o que Deus lhe deu Já me aborrecer Já me aborreci E me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava O trigo ral Desculpe Morena Marina Mas eu estou de mal Marina Morena Marina Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinde esse rosto Que eu gosto E que é só meu Marina Você já é bonita Com o que Deus lhe deu Já me aborreci Me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava Outro igual Desculpe Morena Marina Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu já não posso alimentar Se eu não posso alimentar Os sonhos dela Se nada tenho E cada um Vale o que tem Quem sou eu Para suportar A solidão de sua boca Que hoje diz que é matriz E quase louca E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível É bem possível Que eu não tenha Mais direito De ser matriz Por ter somente amor Para dar Afinal Afinal O que ela pensa Em conseguir Me desprezando Se sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu já não posso alimentar Os sonhos dela Se nada tenho E cada um Vale o que tem Quem sou eu Pra suportar A solidão De sua boca Que hoje diz Que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser O meu defeito É bem possível Que eu não tenha Mais direito De ser matriz Por ter somente Amor Para dar Afinal O que ela pensa Sem conseguir Me desprezando Se sua sina Sempre é Voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Negue O seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Pise Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Negue O seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Pise Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo Seu Você sabe o que é ter um amor Meu Senhor Ter loucura Por uma mulher E depois Encontrar Esse amor Meu Senhor Nos braços De um tipo Qualquer Você sabe o que é ter Um amor Meu Senhor E por ele Quase morrer E depois Encontrar Em um abraço E nem um pedaço Do meu Padecer Há pessoas De nervos De aço Sem sangue Nas veias E sem coração E não sei Se passando O que passo Talvez não me venha Qualquer reação Eu não sei O que trago No peito É ciúme Nos braços De um tipo Qualquer Você sabe O que é ter Um amor Meu Senhor E por ele Quase morrer E depois Encontrar Em um abraço E nem um pedaço Do meu Padecer Não posso ver Te triste Porque me mata Deus Deu semblante Infeliz Meu doce Amor Me causa Pena O pranto Que tu Derramas E se enche De angústia Meu coração Eu sofro Mais que tudo Se te entristeces Não quero Que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos Mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito Inerte Deixar cair Tudo o pranto Que mostra Tua tristeza Para Que todos Saibam Do teu Querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Escreverei Escreverei A história Do nosso Amor Com Minha alma Cheia De sentimento Escreverei Escreverei Com sangue Com tinta Sangue Do coração Do coração Do coração Amor 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 Guarda bem Pois é teu Pois é teu O que eu sou Cuidado Meu bem Este é o meu Coração Sem ti Ele morre De emoção Amor Amor Guarda bem Este amor Amor Sempre Teu Até o fim Cuidado 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 Meu bem Este é o meu Coração Sem ti Ele morre De emoção Amor Guarda bem Este amor Assim Sempre Teu Até o fim Ouça Vá viver A sua vida Com outro Bem Hoje Eu já cansei De pra você Não ser Ninguém O passado Não foi O bastante Pra lhe Convencer Que o futuro Seria bem grande Só eu E você Quando a lembrança Com você For morar E bem Baixinho De saudade Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão De não dar Fez questão De negar Morena Morena Bela Do rio vermelho Teu lindo olhar É um espelho Morena Onde eu vejo O luar Tu tem Nos olhos O verde Do mar No verde Mar Nos teus olhos Morena Onde eu queria Me afogar Quisera ser um chorão Cantar-me as mágoas Numa canção E viver E morrer Prisioneiro Entre as paredes Do seu coração Morena Lorena Hoje que a noite Está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser Que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Amor Que mais me podes dar Se nada Se nada tens a dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou De noite De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio No meio De olhares espio Em todos os bares Você não está Volto pra casa Volto pra casa Abatido Desencantado Da vida O sonho A alegria Me dá Nele você está De noite De noite De noite Eu rondo A cidade De noite A te procurar Sem encontrar No meio De olhares espio Em todos os bares Você não está Volto pra casa Volto pra casa Abatido Desencantado Da vida O sonho A alegria Me dá Nele você está Ah Se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém Me diria Desiste Essa busca Inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando O bilhão E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da Avenida São João De ser Seja Sem Talvez Seja Em A A